você confere agora cintura alta hotpaint e pedalete mercadoria de alta qualidade com lycra direto do polo industrial da confecção de fortaleza ceará terra do jeans verifique então os pedais pedais do 36 ao 46 você confere tem também plus size e as jardineiras os macaquinhos lançamento top de linha você estará fazendo um ótimo negócio adquirindo confecção de qualidade temos calças calça jeans customizadas observe a qualidade da costura ea gramatura do jeans com lycra diversos modelos que você vai comprar a partir de 10 peças jardineira jeans moda evangélica lindo lindo top de linha com certeza você não vai encontrar na sua cidade somente aqui você adquire a partir de 10 peças são diversos modelos fica aqui aguardando seu pedido